Infelizmente, a nossa cultura vem abraçando a morte e a violência cada vez mais frequentemente. É o interesse de uma indústria que lucra bilhões com o estado do cérebro de angústia, medo, solidão e ansiedade. Na minha opinião, muito claramente, isso é um lixo tóxico. O quê? Isso é a incivilidade, a desumanização. Acha que eu sou do mal? Ali consagrada como algo legal. Eu sou a justiça, eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal, eu vou me tornar o deus de um novo mundo que todos desejam. Todos aqueles que se opõem a esse deus é que são do mal. Eu acho que você é um idiota. É uma pena. Isso podia ser bem mais interessante se você fosse mais esperto. A nossa cultura vem abraçando a morte e a violência cada vez mais frequentemente. A gente tem uma indústria que lucra bilhões com o estado do cérebro de angústia, medo, solidão e ansiedade. Eu vou mostrar ao mundo o que acontece quando tentam me contrariar. O mundo inteiro está assistindo agora. E isso é sério. Está tirando esperança, está tirando civilidade... Só mais cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Qual o problema? Não tem mais nada a dizer? Não tem mais nada a dizer?